Música Entrou ali pra causar tumulto na ponta direita A bolinha apareceu pra anunciar mais um gol e é mais um do Bahia Olha que jogada do Edivan pela direita, sai o cruzamento na sobra A bola escapa, fica com Flávio, ajeita, Vander, era pro Neto Baiano, Edivan Música 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 Caiu na área, já se levantou rapidinho Bonito, que lance ali do Edivan, hein Que chapéu, que lençol bonito Lá vem colo colo, Edivan Edney Não deixa passar Já chega cortando de qualquer forma Flávio, muita briga ali Michel Entrega pra Edivan Na frente, Flávio recebe Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho